A última sessão do ano na Câmara Municipal de Iranduba acabou com o vereador no centro de denúncias envolvendo desmandes com dinheiro público. Principal polo de cerâmica, tijolos, produção agrícola e 80 mil habitantes, Iranduba reelegeu como vereador Carlos Velho, que faz tudo, menos assumiu o dever de pagar devidamente os impostos como a população que ele diz representar. Com o carro e imóveis declarados no Tribunal Superior Eleitoral, até hoje nenhum foi registrado na Prefeitura. E sem registro, não há pagamento de impostos, como o IPTU. Um deles chama a atenção pelo tamanho e o valor descrito. Um terreno de 10 hectares na rodovia Manuel Urbano, o equivalente a 10 campos de futebol, no valor de 150 mil reais? O sistema não consta o endereço exato desse e outros imóveis. Mas só pela largura e metragem da área, o lugar é avaliado por corretores em cerca de 3 milhões de reais. É uma falta de respeito com a população, né? Porque a gente se paga lá com os nossos impostos. Mas fazer o quê, né? Se ele não paga IPTU, imagine outras coisas. O coordenador do secretário, Iranduba, ciente da situação, prometeu notificá-lo. A Prefeitura já está tomando as previdências no sentido de cadastrar, de ele informar os endereços corretos, porque os endereços estão de forma genérica. E vamos informar ele, para ele informar o endereço, para fazer o recadastramento, para que ele possa pagar o IPTU, que não está sendo pago indevidamente. O vereador, que foi duas vezes secretário municipal de saúde da gestão anterior, também é denunciado por superfaturamento na compra de equipamentos de informática e desvios de bens públicos. Em um contrato de aquisição de 600 mil reais, uma placa de computador, adquirida por 2.200 reais, custa no mercado 700. Na entrada da nova gestão municipal, todos os equipamentos, como notebooks, no breaks, sumiram da secretaria. Além disso, Carlos Velho gastou mais em combustível do que qualquer outra ação. Em sete meses, no comando da pasta, um milhão de reais foram pagos em gasolina, álcool e diesel, cerca de 140 mil em cada mês. O gasto fora de padrão e os desvios provocaram uma investigação no Ministério Público. Em uma operação, policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRCO, cumpriram o mandado de busca e apreensão em nome do vereador. O processo corre em segredo de justiça. O vereador também é denunciado por facilitar as negociações em várias escalas públicas para uma construtora de loteamentos sem licença de obras na cidade. A incorporadora Constrói, ativa desde 2010, é responsável por 10 loteamentos. E mesmo sem autorização, ela ignora as normas e continua lançando empreendimentos. Até agora, a Prefeitura conseguiu embargar duas obras. Os loteamentos da Constrói fazem parte dos 80, construídos ou em obras em andamento sem autorização. O condomínio fez de regulamento, sem nenhum critério, asfalto de um centímetro. Então, o que acontece? A população está comprando um lote, dizendo que é uma forma e, na verdade, está recebendo outro. E depois corre da Prefeitura para a Prefeitura resolver problemas de água, problemas de esgoto, problemas de terraplanagem e problemas de ramal. Por ano, cerca de 80 milhões de reais desse recurso deixam de entrar nos cofres da Prefeitura. Sem dinheiro, nós não podemos fazer quase que nada. Nós pegamos aqui também, Samira, nós pegamos aqui, são 57 escolas. 56 não tem condição de a gente iniciar o ano letivo. Nós temos um déficit muito grande. Nós temos 28 UBS, não é isso? 19. 19 UBS, nós temos 19 UBS. Nenhuma tem condição de a gente fazer um trabalho com qualidade na saúde. Nenhuma, nenhuma praticamente, nenhuma tem. Por falta de recurso? Por falta de recurso e o dinheiro que veio eles faziam, era para colocar X, colocava Y. Então, as UBS praticamente todas vazam pelo telhado e não tem condição nenhuma. Procurado na Câmara, o vereador respondeu os questionamentos da nossa equipe sobre a falta de registro dos imóveis na Prefeitura. Ele disse que nenhuma de fato propriedade dele, embora o TSE, com base na lei da transparência, só aceite bens registrados no nome do político. Mas é uma promessa de doação. E como é que eu vou parecer agora com um imóvel de 3 milhões de reais, como você falou, né? Que está declarado 150 mil reais. Mas por que foi registrado como seu, então? Ele não está registrado, ele está declarado. Como seu? Como seu. TSE? TSE. Quanto aos indícios de gastos de combustível, superfaturamento e desvios de bens públicos na época em que foi secretário de saúde, ele não responde. Só diz que todas as contas foram aprovadas pelo TSE. A senhora pode me dar, eu posso lhe dar seu e-mail, a senhora acessar minhas redes sociais, a rede social da Secretaria da Secretaria vai ver o montante de equipamentos que foram entregues. O governo do estado e o governo federal acompanhou a implantação do plantuário eletrônico. O único município que implantou o plantuário eletrônico. Sobre o envolvimento dele com a construtora de loteamentos sem licença, por telefone o vereador negou qualquer ligação com a empresa. Eu vou estar relacionando com qualquer tipo de empreendimento, empresa, não tenho envolvimento com nenhum tipo de empresa, tá certo? Você pode perguntar diretamente ao proprietário se ele está legal ou ilegal. Isso aí você, como boa repórter, tem que procurar se for de certo. Agora, pode ter certeza que eu vou processar, além de você, o dono da empresa. Você paga IPTU? Pago. Água, luz, entendeu? O vereador que não paga? Não paga mesmo nada não. Só presta para depois ele vir de novo, bater na nossa porta e falar outro motivo que vai fazer, vai fazer. Para mim, não faz nada. Você não acredita mais? Não, não acredito não.